Fazia parte do grupo de jovens João Paulo II da cidade de Pinhão e há algum tempo o Senhor me convidou a estar aqui em Prudentópolis A gente é obediente aos designos de Deus, a gente é confiante nos seus planos, nos seus projetos e vai a quando o Senhor nos chama a ir e assim irmãos, o assunto que nós vamos tratar, trabalhar hoje que o Senhor quer falar no nosso coração é um dos assuntos mais importantes dos nossos dias vamos dizer assim que é um dos assuntos muito importantes mas que é pouco trabalhado poucas pessoas às vezes conhecem ou já ouviram falar o porquê? porque tudo o que vem de Deus, tudo o que é do coração do Senhor que vem atrapalhar toda a obra do maligno são poucas pessoas que trabalham poucas pessoas vivenciam e na própria igreja católica poucas vezes a gente vê falar desse tema que é sobre a afetividade e sobre a sexualidade mas o que é que isso tem a ver com o grupo de oração? o que é que isso tem a ver com a minha vida, com a minha família? tudo sabe por que que existem a maioria dos problemas que existem por aí? separações? é por causa da sexualidade e da afetividade a gente está vendo uma mídia tendenciosa mas que vem expor tudo isso vem pisar em cima da sexualidade e da afetividade quando nós ouvimos falar a palavra sexualidade nós temos uma certa resistência em nosso coração porque a nossa mente, a nossa visão sobre esse tema sobre a sexualidade ela está, vamos dizer assim, meio que torcida né? porque quando nós falamos da palavra sexo em si nós temos a mania de pensar assim o sexo não é de Deus então, Deus, a santidade, o santo, a divindade tudo que é santo é de um lado e tudo que é sexo é do outro não é justamente ao contrário a sexualidade, se ela não for ela é uma das o sexo em si ele é uma das obras-primas de Deus o porquê, nós vamos ver isso o porquê que é uma das obras-primas do Senhor mas a nossa visão do mundo ele está se torcendo tanto a ser padre que às vezes a gente falar dessas palavras acaba dando um certo desconforto no nosso coração porque a gente aprende que é isso que isso é errado que tudo que tem a ver com sexo não tem a ver com Deus mas a gente já vai entrar lá então aqui trouxe a palavra Marcos capítulo 10 Marcos 10 versículo 6 Marcos 10, 6 mas desde o princípio da criação ele os fez homem e mulher por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne de modo que já não são dois mas uma só carne palavra da salvação então irmãos como fala aqui no Evangelho desde o princípio desde a criação Deus fez homem e mulher e hoje é quase impossível nós tratarmos o assunto de sexualidade e afetividade sem falar de São João Paulo II da teologia do corpo que São João Paulo fez mas o que é a teologia? a teologia ela é o estudo de Deus mas calma lá se a teologia ela é o estudo de Deus então São João Paulo II estudou a o corpo a sexualidade a afetividade em si São João Paulo II ele escreveu um livro sobre a teologia do corpo esse livro tem algumas catequeses ele escreveu entre o ano de mil novecentos e oitenta e oitenta e nove ali não mil novecentos e setenta e nove mil novecentos e oitenta e quatro se eu não falo o segundo ele escreveu e durante esse tempo ele começou a escrever a estudar teologia enquanto ele ainda era o Carol Carol Fortila ali mil novecentos e cinquenta ele começou a fazer esse estudo mais aprofundado sobre a teologia do corpo e quando ele já era papa ele começou a aplicar todas as quartas-feiras essas essas catequeses e isso vem tão de Deus isso é tão de Deus que mil novecentos e oitenta e um na praça São Pedro ele foi baleado porque o inimigo não queria que ele fizesse alguma coisa ele já era papa mas o inimigo estava não estava feliz com aquilo que ele estava fazendo que era justamente uma das suas maiores obras que é a teologia do corpo mas aí e o que São João Paulo II ele vai nos falar através da teologia do corpo irmãos é algo simples primeiro a gente vai pegar dentro do princípio né que São João Paulo II ele foi lá no princípio ele começou a ver coisas básicas que explica muitas vezes o porquê que muitas pessoas chamam chamam a igreja católica os sacerdotes os bispos os pregadores de homofóbicos o porquê porquê que não pode aceitar união de homem com homem com mulher com mulher porquê porque é algo simples São João Paulo II foi lá ele pensou mas calma lá ele começou não sei se aquele tempo começou a estudar tinha esses livros de ciências que a gente tem hoje que tem a figura do homem nu e tem a figura da mulher ao lado nua também ele começou até parar ele começou a olhar 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 e assim mais o corpo do homem ele só é perfeito se olharmos para o corpo da mulher e o corpo da mulher ele só se torna perfeito se torna completo se nós olharmos o corpo do homem segundo São João Paulo II o corpo a mulher ela é um cadeado e o homem ele é a chave para abrir esse cadeado só com a chave você não vai conseguir ver esse cadeado com outra coisa porque esse cadeado é um cadeado feito por Deus você pode tentar colocar qualquer coisa não vai abrir porque? porque ela só abre com a chave certa e isso é simples é o básico vamos falar de sexualidade a união sexual entre duas pessoas por que não dá certo homem com homem porque não é união sexual porque existe no homem existe um órgão reprodutor e na mulher existe um homem reprodutor homem com homem não dá certo em casa como é que duas chavinhas vai se bater ali? não dá ou dois cadeados vai ficar se batendo vai abrir? não vai é simples é algo simples mas por que que o mundo hoje vem falando para nós que isso é errado porque porque nós estamos vivendo num mundo egoísta aonde que se lasque o que os outros pensam o que o outro vai achar o que importa é eu me sentir bem o que importa é eu ter prazer o meu eu fala mais forte o eu uma sociedade egoísta que nós estamos vivendo hoje mas ainda começamos a ver a afetividade o que tem a ver a afetividade então assim irmãos quando que o fé ele começa a criar sua personalidade falando desde o momento que está a concepção muitos estudiosos da igreja cientistas da própria igreja vão falar que o fé ele começa a criar sua personalidade muito antes dele ser concebido é através do pai e da mãe a partir daí ele vai criando a sua personalidade e quantas coisas acontecem que ferem a nossa afetividade brigas entre os pais que as vezes os filhos nem sabem o que aconteceu rejeição quando o filho vai pra escola e muitas vezes lá e se sente triste não tem amigos quando você se sente rejeitado por alguém por namorado por pai por mãe por irmão quando você briga tudo isso vai criando a nossa personalidade tudo isso vai criando a nossa história e isso vai ser transmitido para as outras pessoas quando nós vemos quantas e quantas vezes Jesus fala pra nós através do evangelho através da pregação pra nós amarmos o próximo mas nós não vamos conseguir amar o próximo quando a nossa afetividade estiver machucada nós só vamos machucar o próximo um exemplo claríssimo disso é o cara que morreu ano passado o dono da playboy morreu com 91 anos poucas pessoas sabem mas contar assim um pouco a sexualidade ela já estava ferida desde o momento do pecado original a sexualidade já ficou ferida e aí foram passando anos e anos foram passando os anos foram passando passando e quanto mais anos passavam o que aconteceu as pessoas começaram nós hoje fazemos bastante isso confundir as coisas todos nós temos por excelência uma coisa chamada solidão original o que que é a solidão original essa solidão original irmãos ela nada mais é de uma solidão que nós temos no nosso coração que só vai ser preenchida por Deus e com Deus segundo um estudioso chamado Joseph ele fala que é cada homem que bate a corda do bordel que cada pai da família que sai para trair a sua esposa existe uma alma sedenta para encontrar Deus mas não sabe onde buscar porque nós somos amafor para Deus e São João Paulo segundo ele vai confirmar isso ele vai falar assim que o homem é imagem e semelhança de Deus mas a partir do momento que o homem se junta com uma mulher porque até então se olharmos a figura do homem sozinho só o homem nós vamos ver uma criatura imperfeita porque o homem sozinho ele é imperfeito assim como se nós olharmos para a mulher sozinha a mulher vai ser perfeita mas no momento que os dois se juntam no momento ali vamos supor da lua de mel como um só corpo os dois tornam um só corpo aquele momento é o momento da perfeição o momento que nós olhamos para o homem e vemos o homem ao lado da mulher no matrimônio vamos ser perfeitos feita a imagem e a semelhança de Deus por isso que Deus fala no capítulo 1 do Gênesis do Gênesis fala bom 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 ou o finalzinho fala muito bom no capítulo 2 ele vai falar não é bom o que que não é bom não é bom que o homem viva só mas se fosse por que que isso aconteceu porque Deus viu que todos os animais eles eram completos o Gênesis era um casalzinho mas o homem não tinha estava sozinho mas se fosse no século 21 agora né se Deus falasse isso tenho certeza que muitos cientistas iam falar Deus como assim eu vou criar um corpo parceiro para você alguns cientistas falam não tem a macaca aqui ó dá certinho o macaca porque eu vim do macaco a minha macaca é minha parceira não é não tem como animais é com animais homem com mulher se completam apenas isso passou disso já é loucura não é é falar nossa mas isso é homofóbico não é é questão apenas de raciocinar de pensar Deus é uma cabeça da mão em nossa cabeça pode pensar é só ligar um pontinho no outro simples né simples aí São João Paulo II ele fala que o homem e a mulher ele é completo um com o outro mas por que que São João Paulo II ele falou isso porque em uma das aparições de Nossa Senhora em Fátima Nossa Senhora ela falou que muitas coisas ruins iam sair da Rússia e o exemplo disso foi o tal do comunismo que veio de lá que veio acabando devastando com as famílias aí ela também profetizou que nesse meio tempo também ia surgir um Papa que nós pensamos que é São João Paulo II que ele ia restaurar e é o que a gente vê que o São João Paulo II ele faz é através da teologia do corpo aí o que acontece é acontece que um cara genial esse cara ele já pegou a sexualidade que estava jogado no chão estava dentro do lixo e jogou numa lata de lixeira que esse cara era o dono da Playboy né por que que ele fez isso muitas pessoas sabem que esse cara ele só fez isso porque ele não era curado afetivamente ele tinha uma ferida afetiva com a sua mãe que o água abandonou e ele fez ele fez uma promessa que ele quando ele crescesse ele ia acabar com a imagem da mulher ele ia detonar com a imagem da mulher porque ele odiava as mulheres por que porque a sua mãe o abandonou muitas pessoas não sabem disso aí ele pegou a sexualidade que já estava jogada no chão misturou com a sua afetividade pouco curada e jogou tudo no lixo aí veio o São João Paulo II um homem santo um homem de oração um santo de Deus foi lá no lixo com todo o amor com toda a calma pegou a sexualidade de todo lado irmãos ele começou a escrever a teologia do corpo em 1940 e alguma coisa ali e até hoje nós não conhecemos por que? porque está escondida está escondida porque existe algo alguma força maior sobrenatural que não quer que nisso seja trabalhado por que? porque vai de encontro com tudo aquilo que o mundo está falando que pode o que que está acontecendo hoje? o que que a gente vê? a gente vê se a gente começar a observar as coisas que estão acontecendo é basicamente o que aconteceu no princípio o que que aconteceu no princípio? é bom assim recordar algum tempo atrás quando um sério há uns anos atrás que as vezes eu saia para as baladas assim eu até comentava com alguns amigos meus também que são pregadores tudo o que que era normal a gente ver? era normal a gente ver nas esquinas grupinhos de homens 10 12 homens e umas 2 3 mulheres no meio isso era normal mas irmãos o que está acontecendo hoje? nós temos grupos de 10 12 meninas e uns 4 ou 5 homens lá porque porque que essas benditas malditas todos de festas noturnas estão fazendo estão fazendo promoções para a mulher aí porque a mulher tem mulher tem homem o ponto fraco dos homens é a mulher isso foi com Adão e Eva isso foi com Adão e Eva o inimigo ele está atacando as mulheres porque sabe que enquanto todas as mulheres não forem convertidas ainda vai ver homens que não são convertidos por quê? porque o homem é fraco o homem é fraco então o inimigo ele está atacando principalmente as mulheres principalmente as mulheres ele está indo está ferindo as mulheres e nós pensamos que tudo é normal que isso essas são coisas normais irmãos isso não é normal separação na família não é normal o porquê que existe hoje existem muitas separações nas famílias porque por causa do mundo egoísta muitas vezes que nós estamos vivendo aonde nós depositamos a nossa confiança no outro quantas e quantas pessoas a gente vê falando mas eu não gosto de você a partir do momento que eu casei com você eu sou a pessoa mais infeliz do mundo eu não sou feliz do teu lado e nem vai ser feliz do lado de ninguém a felicidade completa só vem em Deus só vem em Senhor não coloque a obrigação da pessoa que está junto de você ir fazendo-se feliz a pessoa que está junto com você não tem obrigação nenhuma de fazer feliz não tem quando uma pessoa casa com a outra nosso principal objetivo é levar essa pessoa que está junto com nós para o céu não é de ser feliz muitas pessoas estão sendo infelizes porque estão buscando a felicidade nesse mundo e não vai conseguir não vai conseguir o nosso coração é um coração egoísta por isso que tudo isso está acontecendo a gente vê uma imprensa que é normal agora ver mulher com mulher se beijando homem com homem se beijando se amassando separação de famílias coisas mais normais da vida às vezes a gente fica lá na frente nossa mas será que vai ficar com outra pessoa para que fique com a outra com aquela por quê? porque está tudo que aparece lá é moda ah não está sendo separação da novela então é normal acontecer separação esses tempos eu escutei o absurdo de uma uma mulher que bem conhecida minha ela falou que ela não aumentava mais o casamento para essa mulher que ela estava vivendo no inferno no casamento dela e ela foi conversar com o padre o padre falou para ela simplesmente você está bom separe você está bom separe é simples se ele não está fazendo você feliz separe mas quem disse que é com o outro que fazer feliz a felicidade só vem em Deus irmãos é isso que o mundo quer para nós é isso que o mundo quer para as nossas famílias quer brigas e brigas a gente vê que várias moças você ainda mulher que não é casada valoriza o teu amor amém